Tem água e limão, leva meu corpo, junto com o meu salão Eu não me mando, entrego aqui essas lá Eu vou ficar, no meio do povo espiando Minhas corpos estão ganhando, faz um caramba Antes de me despedir, deixa eu subir ser mais louco Vamos atender o final, antes de me despedir